E aí rapaziada, salve salve, aqui é o Venni, pra você que tá caindo de paraquedas nesse vídeo aqui mano Eu trago pra vocês a solução, a solução pra quem tá tentando logar no jogo e não consegue entrar Vou deixar os créditos do vídeo todos dedicados ao canal do Zangão Gamers Eu sou fã desse cara, esse cara é muito inteligente Eu vou tá deixando na descrição pra vocês o canal dele E vou tá deixando na descrição também o vídeo de como baixar o COD, o Call of Duty Mobile Vou tá deixando na descrição, na verdade tem duas maneiras de baixar o jogo Tem o modo com VPN e o modo sem VPN O modo que eu tô usando aqui é o modo sem VPN O que eu acho melhor, com VPN a internet fica puxando demais E é arriscado ficar o ping ruim aí no jogo Então eu recomendo a vocês baixar por APK e Data Até sair a beta original mesmo Que vai sair pelo app TutuApp Que vai ser a versão chinesa Isso mesmo, isso já é praticamente um spoiler Tá em contagem regressiva já pra sair Então sem mais delongas, vamos lá, né Vamos lá pra dica que eu vou dar pra vocês Às vezes é erro de servidor Que o servidor realmente tá cheio Entendeu E por esse motivo tem muita gente que não tá conseguindo entrar No caso de pessoas que tão tentando agora baixar o jogo aí Eu entro na minha direto Porque eu fiz a conta, né Faz pouco tempo O jogo já lançou, eu já fiz a conta Minha conta não é pelo Facebook É a conta Guest, vocês estão vendo aí Level 5 Eu recomendo a vocês Ficarem tentando Entrar de toda maneira possível, mano Um a cinco, seis ou sete vezes que você vai conseguir entrar Assim que sair alguém Desconectar e você já aproveita Já faz a sua Guest Pra você jogar aí Então galera Tem um vídeo Um videozinho aí em cima Mostrando, né Que dá certo Que funciona Toda vez fica Fica tentando, tentando, tentando Aí consegue, entendeu Esse vídeo é do canal do Zangão Tô deixando o link na descrição Aí Essa é a solução O problema resolvido Alguém com certeza vai sair Vai se desconectar É a hora pra você aproveitar E fazer a sua conta Guest Entendeu Por enquanto é Guest Não se apressem tanto Não se apressem tanto E não fiquem com tanta raiva Que o jogo vai sair Na versão chinesa No Tutuap E vai ter também Né Um servidor Praticamente eu acho Que maior aí Então vamos aguardar Até sair Então galera Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Que nem vocês estão vendo aí Funciona perfeitamente Esse modo Eu espero ter ajudado vocês Se gostou Dá um like Se inscreve no canal Aproveita e assiste O Segundo vídeo, né O penúltimo vídeo Que saiu aí Sem ser esse Que é A gameplay No modo HDR Eu vou ficando por aqui Falou Tamo junto É nóis Transcrição e Legendas Pedro Negri